Bom dia rapaziada, estamos em mais um vídeo, ó, cedão, falou que te deu uma atrasadinha hoje, deu um PT, ontem, não é mentira, eu perdi a chave, velho, só viu a chave, e tamo aí, ontem chegamos um pouquinho tarde do Voxfest, agora tamo aí, ó, tá de ponta cabeça, mas é assim mesmo, tamo indo pra Santana e Parnaíba, já tamo chegando já, o evento vai ser pesado, o tempinho tá um pouco fechado, mas acho que não vai chover não, espero, né? O fogo vai ser pesado, vai ser da hora, um pouco de nós, valeu! Aí galera, chegamos aí, o primeiro evento é esse, DfD, sentando pra Aíba, chegamos, chovendo um pouquinho, mas o tempo tá abrindo, é nóis! Boa, mulher! Salve, salve, a galera encostando aí no rolê, o vento ficando pesado, ó, tá lá, hoje, tô fazendo uns cliques, dando miniaturas aqui, ó, tá concentrado, menino, não pode desconcentrar. Concentrado é mais ou menos? Mustang Boss 302, pesado! Tá, mas eu passei 39, não é 32, não. Ó, olha isso aqui, se não é uma viadagem, isso aqui, ó, 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 é da Gate, da Gate, da Gate! Nossa Senhora! E aí, as duas donzelas aí, ficou legal essa viadagem aí? Ficou muito fácil, ficou muito fácil. Não, não, eu tô tão louco, não. Ah, não, para, ó, tá passando vergonha. Que existe, velho! Tá, cole aqui seu adesivo, aí o cara me pega, ó, cole o adesivo, ó, o tamanho do adesivo que o cara colou. Faz um adesivinho, adesivinho ali, ó, do tiozão da horneteira. Pô, agora é a XJ, George, o que que é agora? Tiozão? Faz tempo que eu não vejo lá. Tiozão tá com aquela azul lá... A King? A King. Vou entrar lá ver o canal do tiozão, faz tempo que eu não vejo. Etios Club. Pô, é difícil ter Etios, né? Medicina Viva. Ó, 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 ó o monstro saído. Ó, o preto vai ficar da hora aí. Vai, calma, não lembra? Tó. Aí, ó, quem não é inscrito, se inscreva, pô. Estilo de vida. Aí, ó. Patrocina o Monster, patrocina o Mercado Monster. O Monster é nóis. Oito reais no Mercado, ó. Aí, Monster, patrocina nóis, ó. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Vá, caiu meu óculos, eu vi. Qual que chama o nome desse carro aí? Qual que chama o nome desse carro aí? Corsa Nais! Corsa Nais! Cheio de nave aí, os caras tirando foto da árvore! Olha aqui, olha essa foto aqui! Olha, olha, olha! Olha, dá um zoom pra ele ver! Pera aí! Olha, olha o bicho feio da porra! Vai, mano! Preciso da matira pra trouxer a vodka Aquela clandestina tipo aquela alucinórdica Mais uma foto aí, olha! Legalizações de veículo, estilo de vida! Muito obrigado! Muito obrigado! Live e fotografia então, pessoal! Olha o bagulho de meia! Está violenta, rapaz! Eita! Olha o bagulho! Olha o bagulho! Olha o bagulho! Obrigado aí, estilo de vida aí pelo trabalho, pelas fotos aí, tudo, tamo junto. Ó, tá lá onde a estrela? Vem aqui, vai ó, vem aí, fio. Vou esquecer desse cara aqui, ó. Pra que Deus te abençoe. Voltei a agradecer, a família SDP agradece pra todo mundo aí. Dalizou, é nóis, pesado, tamo junto. Quer deixar o like aí, é nóis. Tá princesa aí, ó. Vá lá pra mim, te copo de risco e na boca. Tchau. Tchau.